No jardim, o vento muda as folhas de lugar E agora o meu caminho eu posso alterar Se você vem comigo num pequeno instante posso ser feliz Lembrar os sentimentos que eu já esqueci Imitando as folhas eu vou flutuar Trazendo o som deste vento que vem me acompanhar Com este sorriso estamos juntos É um novo sentimento que assim aflora Amanhã começa O amor é que nos une agora Amém 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 Amém